Bom dia, Vinícius. O que significa neste momento que o Figueirense ainda busca uma primeira vitória fora de casa a ter justamente pela frente um time que tem 100% de aproveitamento jogando dentro do seu estádio e ao dentro da competição? Bom dia a todos. É, um grande desafio, né? Palmeiras é o time a ser batido dentro de casa nesse campeonato. A gente acompanha todos os processos, vários jogos, mapeia os times e digo para vocês que principalmente dentro de casa, talvez seja o time mais envolvente da competição, com muitas variações eles não têm um homem fixo jogando na frente, com três atacantes mudando bastante de posição e um time que tem uma posse de bola muito interessante. Então é um grande desafio para a gente, né? É mais um desafio para que a gente possa quebrar como temos quebrado alguns ao longo desse campeonato também vamos em busca, respeitando o Palmeiras, vamos em busca de quebrar esse jejum. Sabe que é difícil, a gente sabe que apenas 20% das vitórias do campeonato são conquistadas fora de casa 80% são em casa, mas a gente vai buscar isso com o maior respeito, mas vamos buscar. Quais são as suas dificuldades, seus problemas para esse jogo sobre Carlos Alberto, sobre Rafael Moura e se você tem outros problemas também? É, nós perdemos o Eli, pelo terceiro amarelo, temos ainda fora o Carlos Alberto, temos a opção também que perdemos mais por precaução que já não ficou no banco nesse jogo, o Ortega, né? E o Lins, né? Que é uma perda também grande, que vinha bem, mas nós sabíamos do risco porque esse jogador estava inativo e com essa sequência de três em três jogos era praticamente impossível que ele conseguisse aguentar todos os jogos. E o Rafael Moura? O Rafael está treinando normal, eu acredito que não vai haver problema, não suportou bem o jogo e treinando ontem normalmente. Sem o Eli Carlos Vinicius, como é que você pretende montar esse meio campo? Vai com o volante no lugar que o seu jogo está de casa? Ou pretende alterar alguma forma de jogar? Como você pretende ver esse jogo? Bom, basicamente é manter o jogador que vem, vem atuando bem, né? O Calcaia tem entrado bem, fez uma boa partida aqui quando ele entrou, depois fez outra boa contra o Botafogo e aqui também saiu por cansaço nesse último jogo. Então, para não inventar, né? Trocar um volante pelo outro, simples assim, vamos com o Calcaia. O que representa a volta do Ferroídeo? Para a gente, talvez fora de casa não seja tão importante quanto em casa, mas é a volta de um jogador que ele está se tornando uma das referências nossas técnicas e também um jogador de desencaixe, no sentido positivo da nossa equipe, aquele volante que poucas equipes têm, como um Elias, como um Richelli, aquele jogador que se desprende, que ele é realmente insinuante. Então, é importante essa referência que o Ferroídeo representa tecnicamente para o nosso time hoje. Você tem um Dudu, tem uma iminência de ser negociado por futebol japonês. Você conta com ele para o jogo de amanhã? Como é que você está sentindo o foco do Dudu neste momento ainda no Figueirense? A gente conta, nós estamos agora com a perda do Lins, né? Nós estamos com um número, com poucas opções, acredito eu, de jogadores assim de beirada. Então, a gente não vai abrir mão dele agora. Eu conversei com ele antes da partida já de domingo. Ele se mostrou totalmente à disposição, grato ao clube, grato a todo mundo do clube. Ele quer ajudar muito, né? Ele está sabendo diferenciar. Por ser um jogador com velocidade e eu acredito que a gente vai ter esse espaço fora que a gente não teve no último jogo, né? E pela intensidade que ele tem, ele vai ser importante para a gente. Então, respondendo agora, resumindo sua pergunta, vou contar com ele, conversei com ele, jogador que está focado para essa partida. O Everton, que é uma das nossas opções, ainda não está 100%, né? A gente está colocando bem gradativo, a gente está percebendo isso. Então, dos jogadores que estão com o ritmo mesmo, hoje, de beirada, nós temos a Hermel e temos o Dudu. Pô, eu próprio, sobre a questão do Marcão, né? Figueirense, o presidente já disse que está praticamente tudo certo, a vinda dele. O que representa para ti? Foi um pedido teu também? Não, eu prefiro não comentar nenhum tipo de contratação ainda, até que ela seja oficializada pelo clube. Mas é um bom jogador? Não, eu não quero comentar. Eu estou aqui, o que foi falado pelo presidente na segunda-feira, se não me engano, no programa da CBN, sobre a questão do Carlos Alberto. Ele meio que deu um maior racha essa semana, se ele é meio decisivo. Como é que você vê essa situação com o Carlos Alberto, que esse ano fez poucos jogos, mas é tão importante quanto participa? E também essa declaração do presidente que pode, talvez, o Carlos Alberto está ocupando a vaga de alguém que poderia estar rendendo mais do que ele. Eu acho que o presidente, ele foi correto em todas as suas declarações, não só do Carlos Alberto, mas do Carlos Alberto há um mês atrás, ele deu uma declaração mostrando todo o apoio, né? No momento que muita gente duvidava do Carlos Alberto, deu realmente essa força para ele, o Carlos Alberto foi, respondeu, fez um primeiro tempo, né? Muito bom contra o Flamengo. E agora é aquele negócio do pai que chama a atenção do filho, né? Que a gente precisa de ajuda, nós estamos com poucas opções, né? Não que a gente não tenha, mas o campeonato brasileiro, ele, a gente vai ter uma sequência aí, se Deus quiser, de 17, 18 jogos a cada três dias. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, não existe. Só a loucura do Brasil, nesse sentido, que é uma distância continental. Então a gente precisa muito dele. E eu acredito que o presidente fez certo, deu uma chamadinha, às vezes, em público, mas é bom para isso. Eu também que pretendo conversar com o próprio Carlos, eu não tive essa oportunidade, porque ontem ele fez exame, então não foi ao clube, mas é um jogador que a gente precisa, eu já falei isso no domingo, que a gente conta, mas que a gente tem que apertar ele também. Está sendo publicamente, mas a gente precisa apertar, porque a gente sabe do valor dele, ele já mostrou o valor para a gente. Então a gente precisa disso nesse momento, de todo Próximo. E sobre essas constantes lesões, assim, sobre ele, o que você tem a dizer? Eu não sou uma pessoa muito indicada, o ideal é o médico ressaltar, e eu só recebo a informação, posso contar com ele, não posso contar com ele. Quando ele esteve à minha disposição, eu, claro, junto com a comissão técnica, nós procuramos fazer o mais coerente possível. Eu levei ele no banco aqui num jogo, né, que às vezes até muita gente pediu para ele entrar, mas a gente sabia que não podia. Foi mais para levar ele para o banco, porque ele tinha ainda reiniciado os trabalhos de campo. Depois eu coloquei ele nos últimos 20 minutos com a América, e depois ele saiu jogando. Depois de uma semana treinando com a gente, aí eu coloquei ele jogando contra o Flamengo. Então foi, banco, 20 minutos finais, uma semana de treinamento, e aí iniciando com 45 mais 10 que ele pediu para sair. Então, quando ele está na nossa mão, né, a gente procura fazer tudo gradativo. Agora, respondendo a sua pergunta com relação aos motivos e o quê, eu não posso responder clinicamente. Mas é que, assim, se você for jogador, ele pode ter constantes lesões, assim, você vai, joga duas partidas e machuca. Aí fica um mês. Três partidas, machuca de novo. Isso não cria uma coisa muito chata, assim, dentro do clube, às vezes até fora, com o torcedor cobrando, porque, como o serviço diz, quando ele entra, ele dá o recado. É, o que incomoda a todos é que nós temos um jogador de qualidade, que nos ajuda muito dentro do campo e também, quando está trabalhando com todo o grupo, nos ajuda muito também, que ele é uma referência técnica e também de incentivo aos mais novos, né. Então, o que incomoda a todo mundo é que a gente sabe que tem um jogador muito importante para todos nós e que a gente precisa contar mais com ele. Então, a gente tem que apertar vários parafusos de várias formas, né, para que ele possa ser melhor utilizado e mais utilizado. Próximo. Vinícius, você falou dessa sequência forte que inclui, além do Campeonato Brasileiro, também a Copa do Brasil. Você pretende dar uma sequência forte à equipe que hoje é considerada titular e só mudar em caso de necessidade ou vai ser inevitável uma espécie de rodízio, né, você ir mudando independente de questão de lesão, cartão. É, por exemplo, quando eu falo, nós já tivemos a reunião semana passada sobre isso, né, mas a gente tem que prever também para frente tudo. A gente tinha programado para o Lins, seu jogo do Palmeiras, o máximo que ele fosse suportar. Infelizmente, não suportou, né, porque a gente sabe. Alguns jogadores, eles estão realmente, e é normal, e eu falei isso na coletiva de domingo, que é natural quando o cansaço vem. E tem que ter cansaço, tem que haver cansaço, nós somos seres humanos. O nível de concentração cai, o nível técnico cai, isso é natural para todos nós. Se vocês ficarem 24 horas entrevistando e eles têm que dormir, no outro dia, ou daqui uma semana, você vai me perguntar coisa sobre o vôlei, talvez, né. Então, isso é natural do ser humano. Agora, eu vou tentar, e a gente conversou sobre isso, tentar levar minha equipe e os jogadores o máximo do nível de competição. Se houver, realmente, trocas efetivas para quarta-feira contra o Sampaio Correia, mesmo a gente com a vantagem, é porque elas são extremamente necessárias. E, obviamente, sempre dando confiança e fortalecendo aquele que vai entrar, porque é um jogo importante e um jogo perigoso. Oi, Vinícius. Sobre a questão do Carlos Alberto, na sexta, você tinha dito que ele estava liberado para treinamento, ele voltou a sentir. Nesse exame, acusou alguma lesão? E o Lins também? O que você já tem de informação? É, ele treinou sexta, primeira parte, né, saiu, procurou o departamento médico e ontem os dois fizeram os exames, mas a gente ainda não tem, eu pelo menos, e o nosso departamento médico, talvez vá ter acesso ao laudo definitivo depois do treino. Mas já foi avisado que não puder contar com o senhor? É, eles já estão fora desse jogo. Pessoal, para encerrar, Vinícius, obrigado. Valeu, gente, até mais. Um abraço. Bom visto, tá? Obrigado. Deixem o mano aí para você.